Uma cena bem legal, que é quando chega... Bem-vindos ao Bergui! Eu sou a Edilene. E eu sou a Lidia. E esse é o Bergui no Teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça A Profissão da Senhora Warren. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e dá o like. Nós vamos assistir essa peça porque é uma homenagem de 70 anos de morte do Chau. Então eles estão fazendo uma promoção, vamos dizer assim, de duas peças do Chau. Que é a Milionária, que a gente já fez o vídeo. Então já pode clicar aqui pra ver sobre ela e assistir, que ela também tá em cartaz. A Milionária e essa peça que nós vamos falar agora. E tem uma promoção de preço também. Então você ir comprando os dois ingressos sai mais barato. Então você pode assistir as duas peças. Pelo que a gente pode perceber, desde a peça anterior que a gente já falou sobre A Milionária, o círculo do ator, ele é bem comprometido com relação às peças de Bernard Shaw e também com a história de vida de Bernard Shaw. Então a gente percebe que existe um comprometimento e também um estudo muito grande com relação tanto à obra quanto à vida dele. As peças de Bernard Shaw nos apresentam sempre mulheres fortes, mulheres à frente do seu tempo, mulheres realmente à frente do tempo dele, inclusive. Se ela já é à frente do nosso tempo hoje, imagina lá em 1800 e lá vai cacetada, né? A gente se depara com mulheres muito fortes, muito modernas e muito independentes. Isso não é diferente nessa peça. Assim que começa a peça, a gente observa já a personagem Vive, que é uma mulher moderninha, jovem, forte, literalmente forte. Inclusive, quando ela aperta a mão dos homens, eles sentem dor, né? Que fica demonstrando ali a fortaleza dessa menina, tão jovem e tão independente à frente do seu tempo. Essa peça foi escrita lá entre 1893 e 1894, mas a companhia adaptou para os anos 50. Ainda no começo da peça tem uma cena que foi dirigida de forma brilhante, que parte do elenco precisa sair de cena para que outros dois tenham um diálogo, mas eles não saem totalmente do palco, eles vão tomar um chá. E esse chá fica rolando, acontecendo com a grande parte do elenco ali, enquanto existe um diálogo. E a gente tem ali duas cenas, como se fosse um filme. A gente percebe que está acontecendo uma coisa por trás, mas o que realmente importa naquele momento é o diálogo que acontece na frente. Então, a gente tem duas perspectivas do que acontece no mesmo momento. Vivian é uma menina muito bem criada, ou estudou nas melhores escolas, mas ela não conhece muito bem a mãe. A mãe sempre está viajando, sempre está em um monte de lugar, trabalhando em diversos lugares, e elas vão ter esse reencontro para se conhecerem. E Bernard Shaw, ele sempre escreveu a favor das minorias. Então, imagina isso lá no século XIX. Se hoje já é uma coisa muito assim, discriminada, imagina lá atrás. E ele colocou a Viv exemplificando o que é meritocracia, mas ela defendendo a meritocracia. Então, em uma determinada hora, ela está conversando com a mãe dela sobre a profissão da mãe dela, e ela fala, não, você não precisava ter tido essa profissão, porque quem é pobre tem que ser a possibilidade de escolher a sua profissão. Você pode escolher, por exemplo, entre ser cozinheiro ou balconista. Não desmerecendo essas profissões, mas você percebe aqui, que ela coloca o pobre como tendo diversas opções de trabalho, mas nenhuma delas que realmente exige estudo, ou que exija conhecimento, ou viagens. Ela coloca assim, pobre vai continuar sendo pobre, mas ele tem muitas possibilidades aqui. Enquanto eu, rica, posso ser o que eu quiser, porque eu sou mulher rica. Então, mulher naquela época, muito menos, podia escolher sua profissão, e ela já se colocava nessa posição, eu posso escolher minha profissão. Mas ela era rica, então ela podia fazer o que quiser. Entretanto, ela olhava para o pobre comum. E você também pode fazer o que você quiser, desde que seja aqui, na base. Então, fica bem evidente aí, o quanto que, ainda hoje, existe essa distinção entre quem tem muito dinheiro e quem não tem dinheiro, e o quanto que quem tem dinheiro pode sonhar, e o com que quem não tem dinheiro pode sonhar. Percebe? Até hoje, depois de um século, a gente continua tendo as mesmas discussões. E ainda nesse diálogo de Vivi com a sua mãe, a mãe dela mesma mostra, essa forma de pensar é apenas uma falácia, que é muito fácil você falar isso quando você tem muito dinheiro. E a mãe demonstrou ali, quando ela era pobre, ela tinha mais três irmãs. Duas que resolveram seguir exatamente o que a Vivi falou, que era ser balconista, ou trabalhar como operária, isso, aquilo. E a outra que a convenceu a mudar de vida, a ser uma pessoa que tivesse dinheiro, que tivesse condições, independente do que tivesse que fazer para isso, desde que não fosse uma forma desonesta. Então, ali mostra que dentro de uma família pobre, também existe uma forma de você continuar sendo pobre, que é o que a sociedade espera, porque todas ali poderiam ter tido essa mesma opção, ou esse mesmo tipo de pensamento. Não, vamos continuar trabalhando aqui, ou fazer algo que revoluciona, e que às vezes até choca as pessoas, para que ela consiga obter esse êxito financeiro. É interessante que a senhora do Warren é bem moderninha, ela senta de um jeito muito casual, ela não é aquelas senhoras da sociedade, que senta discretinha, ela senta de perna aberta, e mesmo assim, ela quer para sua filha um bom casamento. Ela acredita que o bom casamento é a solução para a filha ter um futuro. Então, tem aquela coisa enraizada, mesmo ela tendo conhecido o mundo, sendo moderna, tem aquela coisa da sociedade, que pesa. Agora, falando claramente qual era a profissão da senhora Warren, ela era prostituta, e depois ela passou a ser cafetina, mas aí a Vivi, completamente chocada com esse tipo de comportamento da mãe, ah, então foi assim que você conseguiu me educar, tal, tal, e a Vivi pergunta para sua mãe, se ela não se envergonhava de ter essa profissão, e aí a senhora Warren responde brilhantemente que sim, eu me envergonho, porque é o que se espera de uma mulher, que a mulher se envergonha disso. Mas, não, na verdade eu não me envergonho disso. E, trazendo para os dias de hoje, às vezes a gente quer fazer uma coisa que as pessoas acham que não é de mulher fazer, ou que não acha certo fazer, e quando a pessoa vem te questionar, você fala, mas você não se envergonha? Ah, me envergonho. E no fundo você não se envergonha a coisa nenhuma. Você é livre, você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, com a sua vida, desde que não prejudique ninguém, nem a si própria. Então, você não se envergonha, mas a sociedade espera que sim. A sociedade espera que você se envergonhe. E outra coisa que também vem à tona é a comparação da prostituição como profissão ao casamento, principalmente naquela época. Que casar ou ser bem casada, você tinha que casar com uma pessoa com posses, que te sustentaria. Então, ali era uma prostituição de uma vez só. Você estava se vendendo para um homem que ia cuidar de você e ia ter sexo em troca. Então, a prostituição, você tinha essa liberdade, pelo menos. No casamento, você era preso a um único cliente. Vamos falar assim. Eita! O figurino é um figurino que chama bastante atenção, que situa realmente a época. Então, por mais que você não saiba que é dos anos 50, o figurino já mostra ali para você que é um figurino dos anos 50. E é um figurino que foi premiado na Aplausa Brasil. Não só o figurino denota, como tem um radiozinho que fica tocando música dos anos 50. Então, isso também, logo do início, antes de todo mundo falar e tal, isso já nos ambientaliza ali do lugar. E do tempo e espaço, né? Além do figurino, a iluminação também faz todo o complemento. Como a gente já falou na peça fronteira, que a iluminação faz toda a diferença, essa também é um desenho muito bem feito e tem uma determinada hora, necessariamente, que é depois de uma conversa séria que tem entre a mãe e a filha, que existe dois focos só no rosto das duas e elas estão em lados opostos do palco. Então, faz um desenho muito bonito e uma metáfora muito interessante para o que estava acontecendo ali. É, fica parecendo que depois daquilo, daquela iluminação, como se realmente tudo clareasse, tudo fizesse novo, tudo tivesse resolvido a partir da luz. E a iluminação também ganhou prêmio no APCA e no Aplausa Brasil. O figurino foi feito pelo Fábio Namatami e a iluminação pelo Caetano Vilela. A contra-regra do espetáculo é realmente um espetáculo à parte. É coreografado, gente. Os meninos entram de um jeito certinho, pegam o negócio de um jeito certinho, saem de um jeito certinho, voltam de um jeito certinho, tudo certinho, tudo coreografado, tudo perfeitinho. Então, além de ser... Além de sincronizado, fica como se fosse um intervalo comercial. Então, a gente assiste com entretenimento também. Fica muito evidente, depois da conversa com a senhora Warren e depois das descobertas que a Vivi faz, além da conversa com a sua mãe, a diferença que causa nela, como pessoa. Porque ela era uma menina ativa, mas ela era alegre, sorridente, tinha um astral muito bom, muito alto. E depois que ela descobre coisas além do que a mãe fazia, ela fica carrucuda, seca, fria. E isso não é notado só nos diálogos, mas também na fisionomia da atriz e em sua composição artística, porque fica completamente diferente. É uma antes e uma depois de receber todas as revelações que recebeu. Então, a atriz Karen Coelho está de parabéns, porque ela conseguiu tornar evidente uma coisa que era do íntimo da personagem. E num determinado momento, o Frank, que é interpretado pelo Caetano Omaian, e se eu falei errado o seu nome, você me corrige, por favor, ele fala sobre o motivo que ele quer casar com a Vivi. Então, ele fala que assim, olha, eu preciso, eu não trabalho, não sei trabalhar, não exerço nenhum ofício, eu preciso casar com alguém rica. Então, a Vivi é essa pessoa. Então, a realidade e a honestidade crua, jogada assim, tipo, sem desculpas, sem menor pudor, ficou muito engraçado, divertido, e deu uma quebra no que estava numa tensão com a Vivi, deu uma quebra bastante interessante aí na peça. O personagem Brad, do Mário Borges, ele é muito fofo. É desses que você quer colocar, dá um abracinho. Ficar, vem aqui, esse é meu amigo, porque a Vivi queria muito ser amiga dele. E eu também. Ah, imagina! Cara intelectual, o cara soco. Das artes, ele também é a frente do tempo dele, e super compreensivo, amoroso, um fofo. Todo mundo quer ser amiga desse senhor, meu Deus. Quem não? E o Sérgio Mastropáscoa, que sempre nos divertiu lá e na Milionária, dessa vez, ele faz o Croft, que é um canalha de mão cheia. Olha, meu amigo, quanta diferença, né? E detalhe que ele está em temporada com os dois personagens, né? Ele está na Milionária, e agora nessa peça também. Então, se você acompanhar as duas peças juntas, você fica, uau, que diferença! E é interessante, que deve ser tipo assim, põe a roupa, tira a roupa do personagem. Põe a roupa, tira a roupa do personagem. Porque é muito diferente. Ele consegue diferenciar, e ele consegue estar cada peça em um personagem direitinho. assim, muito legal. E o personagem do Reverendo Garner, do Claudio Cury, ele é daqueles bem que, tipo, deu uma reviravolta na vida? Eu não vou falar muito a respeito, porque vocês vão assistir, mas é muito engraçado como que ele é introduzido na peça, e como ele faz parte do... de uma forma homogênea de tudo que está acontecendo ali. E a principal, a Clara Carvalho, que ganhou o prêmio como melhor atriz no Aplauso Brasil, o personagem faz um toque de humor, faz a gente refletir, e ela levou o personagem de forma brilhante. E é uma personagem que também tem seu carisma. A gente também fica com vontade de ser amiga daquela mulher, dessa mulher forte, decidida, que quer o melhor para sua filha, apesar de sua filha ser uma mimadinha. Então, tem todo esse toque, e a atriz foi impressionante em trazer tamanho, realidade e verdade para essa personagem. E parabéns para a direção do Marco Antônio Pâmio. Foi incrível, gente. Parabéns. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter nos assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e compartilhar para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo arroba alberto72. Como a gente sempre fala por aqui, vá ao teatro! Tchau!